Estados Unidos Ora machuricandeflas Andai assorekandeflas Ajeie kamandai assubriá Eu sou Deus de honra na tua vida Ada plassuramandekomandai Porque tu tem uma história comigo E nos teus fales fui eu que tava lá Alabi assurekandarai No deserto parecia que morrer Naquelas madrugadas, naquela beliche Oh meu Deus, se travesseiro falasse Oh meu Deus, ara machuricandeflas Ah, quanta noite na estrada Ara machuricandeflas Andai assuramandeflas Mas o senhor tá dizendo hoje, nessa madrugada Antio comandai Há uma recompensa que eu ainda não te entreguei Mas eu estou desatando um novo tempo Sabe, essa criança é honra E nessa honra vem um novo tempo Vem um novo tempo O interessante é que eu não sei porquê Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Chora não, que é vitória Vitória te alegra Olha pra mim O interessante é que é um novo tempo Eu vejo alguém Eu vejo alguém Bastinho, bastinho Eu vejo alguém recebendo notícia E a pessoa faz Ah, e é E foi Sabe Andai assuramandasse Porque se levantou Ah, checandeflas Meu Deus Eu não gosto de falar essas coisas Porque fica parecendo que a gente Não, não, não Mas eu vejo o senhor tocando em alguém O senhor diz Eu já toquei Eu vou tocar Porque o tempo passou A ferida até cicatrizou Mas eu não esqueci Andai assuramandasse Andai assuramandasse Andai assuramandasse O senhor diz Eu não esqueci Andai assai Tentou Andai assuramandasse Subir com o teu nome Tentou Pegar Andai assuramandasse E colocar na lama Andai assuramandasse Andai assai Mas o senhor diz Ah, caralho Eu vou falar algo muito forte aqui Andai assuramandasse Deus diz Olha Meu Deus Tinha um ritual preparado Escuta isso aqui Baixinho, baixinho Escuta isso aqui Porque eu via você Eu to vendo você pequenininho Magrinho daquele jeito O senhor diz Tinha um ritual preparado Naquele dia o terreiro ia parar Porque o diabo disse Ele vai ser o meu cabeça Andai assuricanda Mas eu vejo uma espada Tão grande Mas tão grande Andai assuricanda Deus desfez a festa Deus desfez as programações Andai assuricanda E flasca Porque ia ser consagrado Deus falou Eu desfiz Naga assuramandasse Naga assuramandasse Naga assuramandasse Ia ser cabeça Já vou dar lindas Pastor Ia ser cabeça raspada De satanás O senhor diz Eu quebrei A programação do diabo Eu levei a falência E naquele dia O meu espírito Te selou com invisibilidade O diabo tentou te enfermar O diabo tentou te matar O diabo tentou te destruir Mas o senhor disse Ele é meu Ramachoricanda Lava assai O diabo tentou te deprimir Te levar à loucura Mas o senhor disse Ele é meu Ramachoricanda E flasca Tu comandaria assai E tu foi crescendo 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 Naga assuricanda E o senhor disse Eu conheço a história E existe uma honra Andai assuricanda Tu comandaria Há uma honra Andai assuricanda Tu comandaria Porque o senhor disse Eu tenho Aramacherecanda Lava assuricanda E Deus disse Estou te dando um povo Tu tem um povo Mas eu vejo Deus te dando um povo Um povo Teu E Deus te dizendo Não estou falando Para sair de igreja não Viu? Pelo amor de Deus Senão Meu bispo me mata Não estou falando isso Pelo amor de Jesus Mas eu vejo o senhor Te entregando um povo E você vindo Essas pessoas Crescendo Discipulando esse povo Povo novo Eu vejo Deus te entregando um povo Andai assuricanda E o senhor diz Cresceu Fora já sabe Mas Vai ganhar uma dimensão Internacional Amém? Recebe isso aí Porque é forte A dáguia assuricanda Deu glória para Jesus Porque ele é bom Aleluia Quem aguenta mais um povo?